É muito triste. Há dias que conseguimos ter contato com alguns, há dias que não conseguimos ter contato. Mas as pessoas estão cheias de medo, estão intimidadas, mas isso não faz com que elas não se façam à rua. Nós entendemos que esta é uma luta pela liberdade e sempre que é uma luta pela libertação de um povo, tem que haver morte, tem que haver sacrifício. Portanto, os nossos irmãos que estão a morrer em Moçambique, o que eu tenho a dizer a eles é vai haver um tempo específico para nós chorarmos os nossos mortos, mas agora não vamos nos calar e não vamos parar. É muito bem claro que o momento de revolução de Moçambique chegou. O que o povo tem que fazer neste preciso momento é só não voltar atrás. Não há como este governo continuar no poder. Primeiro porque já está provado e comprovado para a comunidade, tanto nacional como internacional, de que estas eleições foram roubadas. Estas eleições foram roubadas. Mas eu lhe digo a verdade, nos últimos 30 anos o governo da Fralimo tem roubado eleições. Só que neste preciso momento existe uma atmosfera que se abriu para uma revolução. 66% da população moçambicana são jovens. Eles ganharam com 70% de votos. Quem lhes votou? Porque os jovens não votaram a Fralimo. Nós estamos a viver um caos em Moçambique. Os direitos humanos estão a ser fustigados e é por isso que nós estamos aqui. Os 20% hoje pararam o país. Os 20% estão ali em fronteira a fazer barulho. Então nunca antes vimos a união do nosso povo. Quero acreditar nem há quando da luta da independência nacional de Moçambique. Vimos os moçambicanos tão unidos, tanto em casa como na diáspora. Estamos todos em busca da justiça eleitoral. Então esperamos ver sucesso nestas nossas marchas. Estamos aqui a contestar as fraudes eleitorais, que são várias no plural, infelizmente. Nós tivemos o Conselho Nacional de Eleições, na qual disseram que tivemos irregularidades no processo eleitoral, no entanto não tivemos tempo de averiguá-las. E mesmo assim avançaram com o resultado que deu como vencedor a Fralimo por 70%. E isso sem averiguar realmente o que houve. Foi pedido os editais originais e até agora não apresentaram. Nós temos acompanhado pelas redes sociais, graças a Deus, e elas é que têm sido o nosso principal meio de denúncias para perceber o que realmente está a acontecer. Estamos todos preocupados com os nossos familiares, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quem é que será o próximo alvo, nós não sabemos porquê que está a haver uma censura nas mídias. Temos várias televisões em Moçambique e elas não estão a relatar a verdade. Nós estamos a ver a televisão da TVM, em que diz que de vez em quando não tem mortes, no entanto estão a haver mortes. Eles dizem que a população está a fazer vandalismo à propriedade privada. O próprio comandante-geral da PRM disse que os moçambicanos que estão a manifestar são terroristas. Isto é uma acusação muito grave. E isto tem nos doído porque estão todos a manifestar de forma pacífica. Vamos vencer e trazer Moçambique a florir e a prosperar como deve ser. Um povo junto, um povo unido, jamais será vencido.